Olha, você espera aqui pra falar com o doutor Santilana. E é necessário? Não dá pra ser só com você? Não. É que ele vai ter que te explicar os turnos e outros detalhes. Tá bom. Boa noite, doutor. O que tá fazendo aqui? Tô trabalhando no hospital. Me mandaram pra Fundação Vega. A Nélida me disse que o senhor vai me explicar como estão dividindo os turnos. Espero que a gente possa ter uma boa relação profissional. Você tá debochando de mim? Léo, por favor. Eu tô me sentindo um imbecil. Eu tô ficando louco procurando uma explicação e você vem falar de trabalho? Sabe, a única razão que eu encontro é que tudo isso foi planejado desde o início com o Álvaro. Não. De maneira nenhuma. É verdade o que ele me falou. Que você só tá mesmo esperando o momento dele terminar com a Samanta pra poder ficar com ele. Isso não é verdade. Embora eu ainda sinta alguma coisa pelo Álvaro, não significa que eu queira voltar com ele. Sabe, eu acho que ele só tá mesmo esperando o momento ideal pra se separar da Samanta. Pra arrancar todo o dinheiro que puder dela e aproveitar com você. Como pode achar que eu sou capaz de fazer isso? Até ontem eu ainda duvidava. Mas agora vejo que você é muito cruel. Você é pior que o Álvaro. Isso não é verdade. Me diz quantas mentiras me contou. O Álvaro foi te procurar na sua cidade. E você escondeu de mim. O que mais você escondeu? Nada. Desde quando você tava me traindo com o Álvaro? Você é uma... Álvaro. Álvaro. Álvaro.